Olha a caneta brisando Opa! Meu cabelo tá muito feio, mano Vai, 3, 2, 1 Nossa, mano, não vou de boa, né, velho? Tá feio demais Tá bom Tô com saudade de você Vê se liga, quero te ver Eu sei que também quer me encontrar Para com essa porra, hein E aí, boleiragem Beleza, aqui é o Negrete E sejam todos bem-vindos ao meu canal Para mais um vídeo de peças Mobile 2020, rapaziada Com muitas, muitas, muitas novidades aí pra vocês Mano, só quero pedir uma coisa pra vocês Desculpa por ficar tanto tempo sem gravar vídeo Acho que desde quando eu comprei esse celular Foi a primeira vez que eu fiquei uma semana sem gravar vídeos, né, mano Hoje eu comparto uma semana Mas não foi culpa minha 100%, né Até porque eu se mudei, estamos aqui na casa nova Como você tá vendo, nem tô de chroma key hoje Estou aí com uma facecam, né Uma facecamzinha básica Depois a gente vai arrumando tudo isso aqui E, mano, os caras pra instalar a internet aqui, mano No mínimo é 10 dias pros caras virem Então, mano, complicadíssimo O bom é que nós estamos com internet agora E uma internet top Só 100 mega, só pra gente brincar, tá ligado? Então vai ter lives agora no nosso canal Fiquem ligados aí que vai ter muita coisa boa Outra coisa também, né, galera De vez em quando vocês vão escutar algum barulho aqui no... No fundo do vídeo Porque, mano, eu tô morando numa casa Do lado de uma BR, tá ligado? Do lado, mano De vez em quando eu passo um motor que nem... Mano do céu Então, mano, não... Se vocês escutarem algum barulho aí de carro Ou de moto, caminhão Não se preocupe E, mano, eu tô preocupado é com meu cabelo Olha que cabelo feio, mano Cê é louco Então vamos pras novidades, então, rapaziada Lembrando Deixa aqui nos comentários aí, rapaziada Qual o melhor horário pra vocês aí Pra gente tá fazendo lives, tá bom? Mano, vamos fazer muita live aí Jogando X1 contra inscritos Vamos que vamos, meu parceiro O quarto da minha filha aqui Virou meu estúdio agora Mano, tô precisando de uma iluminação também Porque essa iluminação aqui tá muito zoada, mano Não, quase não dá nem pra me ver, mano Eu já sou pretinho Apesar que dá contraste, né? Porque é branco e preto, né? Vamos lá, rapaziada Vamos falar, então, das novidades aqui Teve bastante novidade, né, rapaziada? Muita, muita, muita novidade mesmo Atualização do 4.3.0 Teve algumas correções de bugs Teve o Neymar Agora tem Neymar com cabelo rosa, parceiro Tem o Neymar com cabelo rosa, é isso, exatamente Mano, teve muitas novidades aqui Tem correção de bugs Tem bastante coisinha, galera Eu, se eu fosse vocês aqui, ó Parava e dava uma lida aqui Tem a comemoração do aniversário do Bayer de Monique Muito show demais, ó, mano Bayer de Monique Bacaninha demais Vamos ver se mudou alguma coisa aqui no Match Day, rapaziada Vamos ver, vamos ver Ah, teve aqui, ó Aqui teve uma alteração, rapaziada Aqui, ó Nas compras de moedas MyClub, tá ligado? Aqui vem uma promoçãozinha Vou estar comprando essa daqui daqui a pouquinho, tá ligado? Vou comprar essa daqui Ah, né, tem 3 mil moedas Mas eu quero comprar mais Quando tem promoção assim, galera É bom a gente estar comprando, ó É... Tô com 8 reais na minha conta, eu acho Se eu não me engano Então eu vou estar comprando essa daqui, velho Essa daqui eu gosto Mais 2 mil moedas MyClub E, mano, vamos em busca aí dos jogadores tops, né, mano? Vamos em busca dos jogadores tops Tivemos aqui também os jogadores em condições boas, né, mano? Temos aqui o Mbappé Tomara que a gente consiga tirar ele hoje Deixa eu baixar minha facecam aqui, ó Ó, tem o Mbappé É... Piquê Rapaziada, aqui não tem muito, muito, não Tem o Coutinho, vamos ver aqui Vamos filtrar pelo meu time Vamos filtrar pelo meu time aqui Vamos ver qual que estão as condições boas Ó, o Coutinho, o Gnabry É... Tem vários jogadores bons ainda, mano Ó, Saúl É, mas os melhores, melhores mesmo Como o Cristiano Ronaldo, Neymar Esses caras aí estão bem abaixo da média, né, galera? Deixa eu ver aqui mais aqui, mano Deixa eu ver se tem um match day aqui Vamos ver Não, não tem match day Depois eu vou estar finalizando os eventos aqui É... Mano, teve muita, muita, muita coisa, cara Acho que agora eu estou esquecendo de alguma coisa Com certeza Vamos lá então nos empresários aqui A gente vai... Ah, deixa eu receber minhas coisas aqui, né, rapaziada? Deixa eu receber também Deixa eu receber aqui, ó Galera, agora tudo que tiver de novidades aí no jogo Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Então vamos pegar aqui o nosso Black Ball Vamos pegar aqui também as nossas GP, né? Vamos receber tudo isso aqui Vamos ganhar um Maradona, se não me engano Parece que de graça, né, rapaziada? Tomara então que a gente consiga mesmo esse Maradona Cara, eu estou muito feio, cara Na verdade eu já nasci feio, mano Ainda com esse cabelo ridículo ainda Olha, olha isso aqui, velho Você está de brincadeira com a Pai da Ecrite, mano Vamos ver então aqui, rapaziada Vamos ver se nós ganhamos mesmo o Maradona Provavelmente sim, né? Eu acho que nós vamos ganhar o Maradona aqui Cara, nunca tirei o Maradona, cara Nunca tirei Vai ser a primeira vez Muito legal Todo mundo está ganhando o Maradona Aqui vai ter de negro jogando com o Maradona agora Olha, não é brincadeira, viu, mano Deixa eu ver o que mais aqui, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui Atualização muito top, galera Faz muito tempo que eu não vejo uma atualização boa assim como essa E, mano, eu gostei, mano Gostei Vamos ver os jogadores aqui Do Barcelona Do Barcelona, né? Show demais Temos aqui o Lionel Messi Temos aqui o Iniesta, né, cara? O Iniesta, eu tirei ele no último vídeo Esse cara que joga demais Os caras falaram, né, ele é lento, mano Não acho ele lento, mano Eu acho ele um excelente jogador Muito bom mesmo Temos aqui o Puyol Zagueiraço Eu não sei se eu vou abrir isso aqui agora, né, rapaziada Porque eu quero, na verdade O Iniesta, não O Mbappé É atacante Olha só, mano E o Xavi O Xavi, muito bom Deixa eu colocar lá no meu time Em destaques, galera Pra vocês darem uma olhada aqui no nosso time Pra gente ver o que a gente quer Vamos lá, então 3, 2, 1 E... Foi! Então, rapaziada Esse daqui é o nosso time De destaques Jogadores destaques Como eu falei pra vocês, mano Imagina se vinha aqui, ó Um Mbappé Dá pra colocar Tirar o Cristiano Ronaldo Colocar ele numa ponta aqui E colocar o Mbappé aqui Como um centroavante, né Seria top demais Então vamos lá de novo Lá na box Ver os jogadores lá Mano, a internet aqui tá muito boa, mano Na moral mesmo, mano Nossa, a gente tá rodando liso Tá uma delícia, cara Tá uma delícia Muito top Só 100 mega só, né, galera Então... Mano, tá bom pra caramba, mano Muito legal, velho Muito legal mesmo Vamos ver aqui também Temos o Oliver Kahn Show demais Quem que é esse rapaz aqui? Quem que é esse branquelinho aqui? Ah, o Jarja É esse mesmo Mas que porra é essa? Vamos ver se ele é bom Vamos ver se ele é bom É bom É atacante, né? Top, top Eita, ele é muito bom Esse jogador aqui full Deve ser melhor ainda, mano Da hora, da hora E temos aqui o brasileiro É um brasileiro, mano O Elber Legal, velho Legal Brasileirinho aí, ó Show demais Muito bom Deixa eu ver aqui Se ele é bom mesmo É, mais ou menos Mais ou menos Mas tipo assim Aquele jogador que se a gente tirar Tá ótimo, tá ligado? Tá ótimo Tá bom Então beleza Vamos ver quem mais aqui Temos jogadores São os Wacons, né? É assim que fala, né? Wacons Temos aqui o Play of the Week também Dos jogadores Qual que são esses aqui? Deixa eu colocar aqui pra cima Minha facefica de novo Esse aqui são os melhores jogadores Da Champions League? É isso mesmo, rapaziada Caramba Top demais Lewandowski Já tenho ele Apelativo demais Acho que nem vou abrir isso aqui, galera Acho que pra mim Na minha opinião Pra mim não compensa Quem que é esse aqui? O Gnabry? Acho que o Gnabry, mano Nossa, o Gnabry tá muito apelão, velho Você é louco Corre demais Esse cara aqui é apelão demais, mano Corre demais, mano Olha só 92 de aceleração E... Quer dizer, 92 de velocidade E 95 de aceleração Muito bom Beleza, galera Deixa eu ver aqui mais aqui Aqui, ó Aqui que é o esquema, galera Aqui que é o esquema Eu quero o Mbappé Eu quero o Mbappé Show demais Joga muito esse moreno aqui Vamos dar uma olhada aqui Nos atributos dele aqui Bom que ele joga em várias posições, né, rapaziada? Então dá pra gente estar Olha, se a gente conseguir tirar o Mbappé, mano Você tá louco, mano Foda que não tem preparador, tá ligado? Já evoluí ele, mano Mas eu vou estar aí Já jogando Pra gente conseguir já os preparadores, né? Temos aqui Vinícius Júnior também Que tá bem apelão Ele foi o melhor jogador do Real Madrid Do mês Então, cara Cada jogo que passa Cada mês que passa Ele vem evoluindo bastante É bom, mano Deixa eu ver com o que ele tá aqui Noventa e poucos aqui Noventa e oito De drible, né? Caramba, velho Vou louco, velho Driblé É um Ronaldinho Gaúcho da vida Então, beleza, rapaziada Não esqueça de comentar Qual foram os jogadores aí Que vocês conseguiram tirar, mano Converso pra vocês Que eu tava com muita saudade de vocês E vamos aí, rapaziada Vamos aí Vamos tirar aqui alguns jogadores Vamos primeiro pegar aqui Nosso querido Maradona Vem que vem, neném Vem que vem Maradoninha Aí sim, hein Aí eu já gostei, hein, Maradona Vem com o Papai Negrete Vem Aí, garoto Isso aí É isso aí que eu tava querendo Maradona Monstro Boa Valeu, Maradona Show demais Joga muito Aí, tá aí o Moreno Você é louco Vamos ver os atributos dele aqui, rapaziada Vamos dar uma olhada O único ruim Ele tá com quantos anos aqui? 23 anos Ih, dá pra evoluir bastante, mano Dá pra evoluir bastante aqui, Maradona Aqui ele tá mais ou menos, mano É o Maradoninha na época do Barcelona Mas tá bom Já vai pros meus times ali de jogadores em destaque Joga muito Maradona é Maradona, tá ligado? Incomparável Então o que a gente vai fazer agora aqui, rapaziada? A gente vai vir aqui do Mbappé, tá ligado? Depois vamos abrir Tchuvê, 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 tchuvê O que a gente quer? É o Mbappé isso mesmo Depois a gente vai abrir o Black Mano, o que eu vi aí Uma galera tá tirando os jogadores bola ouro, né? Todo mundo, cara Todos os youtubers aí Tantos brasileiros como americanos aí Os gringos Tão tirando esses jogadores ouro aqui Então, mano É quase certeza que vai vir um ouro pra gente Se não vir É, mano É muito milagre, mano É muito milagre Então vamos lá Não esquece de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar Vamos lá, rapaziada Desejem boa sorte Deixa eu tirar minha face cam Vou baixar ela um pouquinho aqui, ó Aqui, acho que aqui tá show Vamos lá então, rapaziada Deixa eu afastar também esse negócio aqui, ó Aí Pronto, garoto Boa Agora vamos lá Vamos lá Que agora é a hora da mitagem, rapaziada Agora é a hora da mitagem Vou até deixar meu controle aqui do canto Vamos que vamos Vem que vem, neném Vem que vem, Mbappé Vem da França Vem da França Vem da França Olha no lance É da Espanha Quem será? Bola preta Vinícius Júnior será? Hum 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 Vinícius Júnior, rapaz Respeita o Papai Negrete Tá aí o brasileiro Cê é louco Vamos ver o nível do jogador aqui que ele chega, mano Cê é louco O Mbappé chega no nível 49, rapaziada O Mbappé chega no nível 49, rapaziada Cê é louco Isso sim que é jogador Olha o barulho que eu tava falando pra vocês, ó Cê é louco, mano Aqui, mano Vocês vão ter que se acostumar com isso aqui Vinícius Júnior, monstro demais Atirou dois metros, né? Maradona e Vinícius Júnior Cê é louco, mano Cê é louco Se vir em Bappé agora, meu amigo Aí, meu parceiro Vamos no Black Vamos no Black Pra gente dar aquela desviada de foco na Konami, né? Que a Konami é muito esperta Vamos ver quem que tem aqui nesse Black aqui Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Hazard E vários outros jogadores Beleza, rapaziada? Então, vamos lá Vamos contratar aqui Black grátis Aí sim, Konami Agora cê tá acertando no jogo Agora cês tão acertando no jogo, hein, rapaziada Vamos lá Vamos dar uma metade à monstra aqui, hein? Vamos dar uma metade à monstra Vamos aqui, vamos, vamos, vamos Será que agora... Eita, da Itália Tchano Ronaldo Não vem Tchano Ronaldo, né? Quem será esse moreno? Quem será, quem será... O Pionete? Quem é o Pionete? Caramba, não É o Ericin, né? Acho que é o Ericin Exatamente O Ericin 88 Caraca, velho Tá bom Show demais Mano, não sabia que ele tava na Inter, tá ligado? Show demais, show demais Então vamos lá, rapaziada Vamos aqui então de novo Vem que vem Mbappé Vem que vem Moreno Bonito Vem que vem Tartaruga Ninja Vem que eu quero você, rapaz Vem que eu quero você Vinícius Júnior agora já... Mano, já não quero mais Vinícius Júnior, hein? Eu não quero Vinícius Júnior, venha Ih, rapaz É da França É da França Ou eu não... Ah, mano, mano Mano Mano, me enganou bonito agora, hein? Me enganou bonito Quem que é esse... É um brasileiro esse cara aqui, eu acho, né? Será que é brasileiro, velho? Parece ser brasileiro Não, não é É da França, né, mano? Da França Quem que é esse cara aqui, mano? Vamos ver se você é bom Não gostei, mano Já não gostei porque... Já tá ali no... Na familiaridade muito ruim Então... Ah, deixa aí, deixa aí, deixa aí, né? Deixa aí Deixa aí esse moreno aí MLG, meio de ligação Show demais Agora eu vou vir aqui, galera Porque eu não tenho o David Beckham, né, mano? David Beckham Eu não tenho o Oliver Kahn Vou tentar a sorte aqui uma vez Muito difícil, né, galera? Muito difícil Deixa eu ver aqui qual é a probabilidade De vir um jogador bola preta Vamos ver, vamos ver Qual que é a probabilidade? Acho que nem aparece aqui pra falar a verdade Não, aparece É bem baixa É bem baixa Então aqui a probabilidade de tirar um jogador Bola prata é muito maior do que bola preta Vou tentar uma vez aqui, rapaziada Vou tentar Vou tentar uma vez aqui Vai que vem o Oliver Kahn, né? Vai que vem o Oliver Kahn Vamos ver Da França É Eu não sei se aqui faz aquele Tá ligado? Quando você tira um Lenda Caraca, quem é esse moleque, mano? Parece o maluco do Flamengo lá Esqueci o nome dele Zagueiro Com quem é? Gemerson Caraca, mano Que maluco doido Que cabelo é esse, mano? Parece o meu quando acorda Tá ligado? É um zagueiro Vamos ver se é bonzinho, mano É bonzinho É bonzinho Deixa aí pra farmar GP Beleza, rapaziada Vamos tentar lá tirar o Mbappé agora Última chance do Negrete Androld Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Mano, deixa eu dar uma penteada aqui no Mbappé Pra o Konami ver que a gente quer o Mbappé Vem Deixa eu dar uma Vem aqui, né? Vem Vem, carequinha Vem Quem que esse cara aqui é o Como é que é o nome desse cara? O Zapata, mano Esse cara aqui também é Os apelãozinhos, hein, velho Esse zapatinho aqui Já também vai os golzinhos dele já, hein, mano Esse cara aqui é apelão Então vamos lá, rapaziada Vamos lá Vemos em busca do Mbappé Vamos que vamos Vem que vem, neném É agora, meu parceiro Vem que vem da França Vem que vem da França Vem que vem da França Agora é Agora é, maluco Agora é do Caruga Não, filha da mãe De novo, mano Tá de brincadeira comigo, velho De novo, mano De novo Pô, cara De novo, cara Pô, cara Aí a Konami Tá de brincadeira com a minha cara Konami Não, para com isso Konami Para com isso Mano Konami Filha da mãe Que que adianta, mano Que que adianta, mano Não levamos sorte aqui Tiramos só o Vinícius Júnior Só de bom E Maradona, né, cara Aqui não vou nem gastar, mano Aqui não tem nenhum jogador Que eu quero Por enquanto Mas É isso aí, rapaziada Teve atualização aí Depois vocês param aqui, ó É No time de vocês aqui, ó E Dá uma olhada aqui na caixa de entrada Dá uma ledinha aí melhor Teve atualização 4.3.0 Teve algumas Atualiza Algumas melhoras de 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 bugs aí no jogo Depois eu vou estar lendo Tudo isso aqui, rapaziada Pra mim Ficar por dentro do que mudou Ou não Até porque também Tô bastante tempo Eu ia se jogar Deixa eu ver aqui mais aqui, mano Deixa eu ver quem que veio aqui Nosso time Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui Só chegou só o Vinícius Júnior, né, rapaziada Tá aqui, ó Vinícius Júnior Muito bom E Maradona, né, mano Já vai pro meu time aqui, já Já vai aqui pro meu time Vou colocar ele aqui Com certeza Maradona é mito, mano Deixa eu colocar no lugar de quem aqui, velho No lugar de quem Vou colocar por enquanto No lugar do Gabriel Jesus Por enquanto, tá Por enquanto só E depois eu vou estar evoluindo aqui O Deixa eu colocar essa facecam Que tá pra cá Que tá atrapalhando Aí Vou deixar aqui, ó Aí Vou deixar aqui minha facecam Show demais E depois eu vou estar colocando aqui Olha, mano Olha, olha aqui Que isso aqui Que bagulho ridículo, mano Esses dois Que isso aqui, cara Tá me tirando, hein Então é isso aí, rapaziada Não esquece de comentar Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar aí É... Hoje vai ter provavelmente Uma live aí Mais pra noite Não sei Vamos ver certinho E, mano Gostei da atualização Neymar cabelinho rosa agora Neymarzinho Tá aqui Nossa querida Neymar E é isso aí, rapaziada Tamo junto Mais uma vez aí Agradeço a boa vontade de vocês Por esperar mais uma vez A gente aqui no canal Tamo junto Forte abraço Não esquece de comentar Qual foi o jogador Que você conseguir tirar E tamo junto, rapaziada É isso aí Forte abraço Fiquem todos com Deus Falou Eu fui Fiquem todos com Deus 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 Tchau.